Olá pessoal, tem um outro vídeo mostrando ali, passando nesse túnel aqui, a rata do torneiro, vou mostrar um outro aqui, esse outro vídeo aqui, vamos por cima da cidade? Não, vamos por baixo, vamos descer aqui, vamos pelo subterrâneo, que é a entrada do túnel, eu queria saber mais ou menos, vou pesquisar ainda, quantos metros de profundidade está esse túnel, porque agora a gente vai começar a descer o garacol, pode ver nessas marcas aqui na parede, é tudo já acidente, o pessoal vem no cais, perde o controle, eu não sei quantas voltas são, porque a gente está aqui só fazendo, descendo, não dá para ter noção, mas a descida é bem acentuada, aqui ó, aqui foi um caminhão que entrou com tudo, essa marca aqui, e a carga saiu pela lateral, carga de cerveja, eu vi a foto do acidente, abriu a lateral, todas as caixas de cerveja caíram pela, esparravam tudo aqui no chão, estamos descendo ainda, vamos lá, 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 vamos lá A gente tá um pouco baixa na cidade. Baixo de Tóquio É isso aí, um abraço pessoal Até o próximo vídeo